Música Diretor Serviço e Verificação Empresarial, Florencio Sances, a preocupação relacionada com a carta de notificação se o Ministério Coordenador de Assuntos Econômicos deve notificar o funcionário contratado em nenhum resenso ou determina se o contrato. E agora, um grão recensado em fevereiro. O diretor vai exigir a estenda o contrato funcionário em nenhum resenso, mas se prejudica o serviço, serve. Também dá menos recursos humanos. De 29 de dezembro, ajuda-lhe a Rau. Depois de estarmos falecido, Rau, primeiro, Rau, que é o senhor ministro, que não é o diretor executivo, não executa a decisão. É o primeiro. Segundo, Rau, que é o senhor ministro Paran, foi um período de transição. Ele foi uma lima, fulana, 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 mas pelo menos é transição. Terceiro, Mato Russo, para o insato preencher fila-fali, fatene bequemose. Invelhezmente, até a data, hoje em loron, o senhor ministro enfrenta a situação com a condição saudável. Então, lá em botida, lá em ter uma informação, vai não vai. Nem a carrosso que está, se quer que a mulher recupera fila-fali, com a condição saudável, mas não se pode até ter. Mas é bem, é verdade. Então, lá em loron, o senhor ministro, o senhor ministro, porque se o senhor ministro, significa que está atendimento para o público, lá lá. E o tempo não vai dizer, se o senhor está atendido, se está atendido, de 1 de janeiro até a data, eu tenho que fazer documentos para atender uma situação, uma situação mercadoria, ou se Portugal, a área de Portugal, se a terrestre, e a frontera terrestre, ou a minha loron, porque serve atendido. Nem loron, então, o senhor ministro, não vai. Então, o senhor ministro, começam a falar, não vai disser que acontece? Não vai. Então, osLei e Popes que o senhor ministro Lower S processe, não vai. Não vai. Então, a gente consegue mais ou menos 20 e tal mil. Então, a gente consegue mais ou menos 20 e tal mil. Imagina a gente que a gente tem para a tuta, mas bem ali está. Então, a gente não tem diretor que a gente tem plano, a gente conta pela falha e a decisão que a gente ministra se for. Agora, a gente tem 29 encontros, a gente tem um dia 1, a gente tem uma decisão de ver que tu não tem. A gente mantém na falha e se senta tal mil. A gente não tem a aproximação do governo, a gente não tem a aproximação do governo. A gente não tem a atendimento na falha, porque eles servem no território. E está caída, por exemplo, o município tem que depois empresários serão de banho. A gente está, assessor do ministério e coordenador de assunto econômico. George Erick, o seu diretor serve, a sua instituição refere o dia, onde ele prejudica serviços servenia. O que é o executivo? O que é o executivo? O que é o executivo?